Mobile World Congress 2017 acompanha a cobertura completa no Canaltech. O LG G6 foi revelado aqui na Mobile World Congress como um bom upgrade do LG G5, abandonando a ideia de smartphone modular que a fabricante mostrou no ano passado. É o novo top de linha da LG e por isso chegou a hora de compará-lo com outros flagships do momento. Para começar a brincadeira, vamos compará-lo com ninguém menos que o iPhone 7 Plus. Para começar, o tamanho. Apesar do iPhone 7 Plus ser um pouco mais alto e largo, a tela do G6 consegue ser maior. Isso acontece por causa da proporção diferenciada do G6, além de um maior aproveitamento da superfície. Temos 5,5 polegadas para o lado do iPhone e 5,7 polegadas para o lado do G6. O aparelho da LG também ganha em resolução, 2.880x1440 pixels contra 1.920x1080 do iPhone. E o G6 ainda traz resolução QHD Plus com Dolby Vision e HDR10. Tá certo que tudo isso é só especificação e, para sermos justos, precisaríamos colocar os dois aparelhos lado a lado no mesmo ambiente para ver se números refletem em percepção visual também. Faremos isso em nossa análise completa, prometo. E mesmo com tela menor, o iPhone ainda consegue ser mais pesado, com 188 gramas contra 163 gramas do LG G6. O LG G6 tem cobertura em vidro na frente e na traseira, com uma borda de alumínio colectando essas duas partes. Já o 7 Plus tem o característico corpo unibar em alumínio, já bastante conhecido do público. Em termos de opção de cor, a LG oferece três, preto, platina e branco. Já a Apple oferece cinco, preto, ouro, prata e as duas especiais, Jet Black e Rose Gold. Se a opção de cor é algo que importa para você, a empresa criada por Steve Jobs traz mais possibilidades. Se tamanho de tela e peso te agradam mais, a opção pelo G6 parece mais acertada. Proteção contra água e poeira O iPhone 7 Plus vem com a certificação IP67, enquanto o G6 traz a IP68. Em outras palavras, o G6 é um pouco mais resistente a mergulhos do que o top de linha da Apple. E se o G6 parece ganhar em tudo até agora, vamos falar um pouco de coisas que o iPhone se dá melhor. A primeira delas é o display com sensibilidade de pressão. Só o iPhone traz a tecnologia 3D Touch, que consegue diferenciar toques suaves de outros mais fortes na tela. O iOS 10 aproveita esse recurso para entregar vários atalhos e isso é algo que a gente gosta muito no iPhone. Nas câmeras, se o assunto é megapixels, rola um empate. Enquanto a câmera traseira do G6 é melhor, com 13 megapixels contra 12 do iPhone, a frontal do iPhone ganha, 7 a 5 megapixels. Mas já falamos muito que o número de megapixels não é tudo, né? Por isso mesmo precisamos avaliar o conjunto como um todo. No caso, os dois oferecem câmeras traseiras duplas, mas cada um opta por usar esse recurso de uma maneira diferente. O G6 combina uma lente normal com outra de ângulo de 125 graus, permitindo que você enxergue um ambiente maior para a foto, colocando mais objetos dentro do clique. Já o iPhone 7 Plus usa uma lente comum com outra tele, que permite um zoom ótico de até duas vezes ou até dez vezes de zoom digital. Ela também permite o efeito portrait, que dá aquela borrada no elemento do fundo e deixa o objeto em primeiro plano bastante nítido. Os dois também têm estabilização ótica de imagem e a abertura também é de 1.8 nos dois, o que garante capturas de imagens em ambientes escuros. E isso é legal! Falando agora um pouco de bateria. O G6 tem um tanque de 3.300 mAh, enquanto o iPhone traz 2.900 mAh. Esse número sozinho não quer dizer muita coisa, ainda mais se compararmos dois aparelhos com sistemas operacionais diferentes. Muitas outras questões podem definir se um aparelho é mais gastão que o outro. Será que a tela maior do G6 vai consumir mais? São questões que só poderemos responder na nossa análise completa, que sairá muito em breve por aqui. Mas tem um detalhe sim que já dá pra adiantar. O G6 apresenta a tecnologia Quick Charge 3.0 da Qualcomm, enquanto o iPhone... Bem, você já sabe que usuários de iPhone precisam andar com o cabo pra cima e pra baixo pra não ficar na mão, né? Por baixo do capu também temos algumas questões difíceis de comparar sem uma análise mais aprofundada. Do lado LG temos o Snapdragon 821, que foi uma decepção, já era hora de aparecer algo com o 835. E do lado Apple temos o processador A10. Em RAM temos 4GB pro LG e 3GB pra Apple, mas todos sabemos que a Apple é mais econômica no uso de memória. Então nesse aspecto é bem provável que precisaremos deixar números um pouco de lado pra entender que em performance real teremos mais um empate em desempenho. Armazenamento interno. O G6 tem só uma versão de 32GB, enquanto o iPhone vem em 32GB, 128GB e 256GB. Mas o G6 permite expansão via microSD pra até 2TB. Tá bom pra você? A essa altura do campeonato você já sabe que o iPhone não tem mais a entrada tradicional pro fone de ouvido. E adivinha? O LG G6 tem. Sensor de impressões digitais também estão presentes nos dois. O do G6 fica na traseira e é o mesmo botão de liga-desliga. No iPhone, o leitor é incorporado no botão Home. Os dois também tem NFC. Os dois também tem assistente virtual, a Siri no iPhone e o Google Assistant no G6. Ou seja, tá difícil escolher entre um e outro, certo? A LG ainda não anunciou o preço do G6 nos Estados Unidos, mas na Coreia ele será vendido por cerca de 800 dólares. É um valor bem mais alto do que o pedido pelo LG G5 no lançamento no ano passado. Mas a Apple também não é exemplo de preço baixo, né? O 7 Plus tá saindo a US$ 769 lá nos Estados Unidos. Tendo tudo isso em vista, você levaria um dos dois pra casa? Por mais que a grande maioria das especificações caia no empate, ambos têm detalhes que puxam tanto pra um lado quanto pro outro. Você fica de que lado? Conta pra nós nos comentários. E se quiser ver mais vídeos da MWC é só clicar nos cards aqui em cima. Até!